Se tem um jogo que tacou o terror no Playstation 2, esse jogo é, ô calma, que eu já vou falar, uma coisa que não é terror é deixar o like no vídeo, é muito de boa deixar o like e se inscreve no canal, cara, são vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender. E caso queira comprar consoles, jogos, peças ali de computador com desconto, não vai dar bobeira não, paga barato nos grupos lá da Promotec, links na descrição, tem grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram também, lá só os ADMs postam essas coisas com desconto, não vai dar bobeira e pagar preço cheio não, links na descrição. Vocês podem ver aí pelo título, pela capa do vídeo, a thumbnail, que eu estou falando do Silent Hill 4, mas assim, Emineste, por que não o Silent Hill 2? Eu entendo, tá? Eu já falei aqui no canal, diversas vezes, que o meu jogo favorito da saga Silent Hill é o Silent Hill 2, justamente porque ele pegou tudo de bom que o primeiro tem e melhorou ainda mais, cara. Ele é para o Playstation 2, então graficamente ele é melhor do que o Silent Hill 1, que é de Playstation 1, mas fora isso, cara, a história é excelente. Tem o James ali, o protagonista do jogo, que recebeu uma carta da antiga esposa dele, falecida esposa, né, que já tinha morrido alguns anos atrás, falando que ela estava esperando por ele lá no lugar especial lá do casal. E é óbvio, cara, que ele vai atrás pra ver o que estava acontecendo. E no desenrolar da história, acontecem muitas coisas, é uma história mais agridoce, assim, sabe, você se empolga ali com a história, mas no final você fica, mano, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Porque a história teve esse desenrolar, os gráficos são muito da hora também, tem aquela parte sanguinolenta das criaturas, tem o cabeça de pirâmide também, que atormenta a vida do James durante boa parte ali da campanha. E outras coisas também, a cidade de Silent Hill e tudo mais. Só que a minha percepção, assim, com o Silent Hill 4, The Room, foi que ele impressionou ainda mais e eu vou explicar algumas coisas aqui durante o vídeo, ok? A primeira coisa é com relação à história, tá? O jogo começa com você assumindo ali o protagonista, o Angry, que ele tá trancado ali, cara, no seu apartamento na cidade de Ashfield, ele não se passa em Silent Hill. Ele mora ali no quarto 302 e durante 5 dias, cara, ele ficou preso ali, sem se comunicar com ninguém, tendo pesadelos todas as noites. E depois disso, cara, um buraco aparece ali no banheiro dele e aí ele entra pra ver o que tava acontecendo, aliás, ele queria sair dali, a porta do apartamento dele de saída tava totalmente trancada, ele não conseguia se comunicar com ninguém e aí ele desce nesse buraco e aí visita lugares, assim, que parecem muito com Silent Hill, lembra muito a cidade de Silent Hill, tá? Essa gameplay no apartamento é em primeira pessoa. Eu sei, tá, que eu já critiquei aqui no canal jogos de terror ou sobrevivência que tem essa câmera em primeira pessoa. Já falei várias vezes do Resident Evil 7, do Resident Evil Village, que eu prefiro a câmera em terceira pessoa, como é no Resident Evil 2 e 3 Remake. Só que aqui combinou muito bem, porque não é um apartamento grande, sabe? Tem o quarto dele ali, tem uma dispensa, o banheiro, tem a sala e a cozinha e só. Então, não ficaria muito interessante ter a gameplay em terceira pessoa. E, além disso, tem mais coisas, os fantasmas aparecem ali, começam a acontecer coisas sobrenaturais, sabe? Fantasma aparecendo na parede, sons estranhos, sons malucos durante a jogatina ali no apartamento dele. E essa câmera em primeira pessoa combinou muito bem, sabe? Coisas bizarras acontecem ali, sabe? Que toda hora que você volta pro apartamento, pode ter certeza que vai ter uma coisa cabulosa ali, mano. E aí, quando você entra em algum buraco, você vai parar nesses locais que são parecidos, que lembram muito Silent Hill. E a câmera passa a ser em terceira pessoa, como nós já conhecemos aí com Silent Hill 1, 2, 3 e tudo mais. Não é a mesma câmera, sabe? É bem parecida, mas combinou muito bem também. Os cenários, cara, velho, não tem o que falar. O cenário é de Silent Hill mesmo, tá ligado? Eu sei que não se passa em Silent Hill, mas lembra muito. É uma cidade, assim, muito macabra, atmosfera, boa parte escura ali. Fora quando você entra nos apartamentos, assim, como se fosse em uma outra realidade, sabe? Você tá passando ali nos corredores e tudo sujo de sangue. Parece que você tá pisando no intestino umas coisas bizarras. É uma nojeira gráfica insana. E tudo isso com uma... Criaturas bizarríssimas correndo e partindo pra cima de você. Fala que não é pra ter, sei lá, mano, um ataque do coração de não sei o que lá mais quando esses tipos de criaturas aparecem aí. Tem os fantasmas que seriam os mini-chefes, assim, do jogo. E é cada um mais aterrorizante que o outro, cara. Quem jogou isso lá na época teve um baita gelo, um susto insano. Porque tem algumas pessoas ali que eram vizinhos dele ou fazem parte ali da história que acabam se transformando em fantasmas, digamos assim, por causa da história. Tem um ritual que eu já vou comentar mais pra frente sobre o vilão e tudo mais. E aí eles se transformam em fantasmas e você precisa derrotar eles, cara. Se as criaturas, se não bastasse, né, as criaturas que já são insanas... Imagina agora fantasmas, meu querido. E não é só esse, não. Tem uma criatura em específica que ela é mais ou menos, assim, um pouco maior que um ser humano ali normal. Só que não é nada de ser humano normal, tá ligado? São duas cabeças numa espécie de sobretudo ali que não tem perna se tiver muito pequena porque ele se locomove ou se mexe com as mãos. Esse bicho faz um grunhido cabuloso. E quando ele aparece, ele parte pra cima de você que, meu irmão, tira isso do jogo. Não põe isso não, pelo amor de Deus. Isso dá muito gelo quando isso aparece, mano. Você tá andando ali de boas e aí esse bicho parte pra cima de você, seja na mata, em alguma fábrica, numa ruína, enfim, qualquer lugar. E aí você tem um baita cagaço. Precisa sair correndo porque você não vai ter coragem de derrotar isso aí. Fora outros bichos que acontecem, uns dogõezinhos que aparecem ali, que são macabros também, os fantasmas. Tem o perseguidor aqui que eu já vou comentar mais pra frente, que ele te persegue a lá, Mr. X e Nemesis. E fora isso, mano, tem algumas coisas impressionáveis que você pode encontrar ao longo da campanha. A mais impressionante é quando aparece uma cabeça enorme dentro de um quarto quando você entra ali, mano. Você dá de cara com a cabeça da Eileen, que eu já vou comentar sobre ela, enorme olhando pra você com os olhinhos ali esbugalhados, tremendo e olhando pra você, mano. Quando eu joguei isso pela primeira vez, meu coração acho que parou por alguns segundos e depois voltou, tá ligado? Porque é muito macabro quando isso acontece, mano. Agora vamos falar dos personagens. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu vou falar da Eileen que aparece durante a campanha e ela te acompanha realmente ali durante a história, durante a jogatina. E tem uma certa preocupação com ela porque é normal em jogos assim de Silent Hill, da franquia, saga Silent Hill, que todos os jogos têm vários finais. Você faz coisas ali ao longo da campanha e dependendo do que você faz, tem vários finais. E com Silent Hill 4 The Room não é diferente. Se você deixar a Eileen tomar muito dano, ela vai começar a ter algumas coisas ali no corpo dela, ficar toda machucada e isso vai acarretar num final diferente. Então você precisa cuidar muito bem dela. Só que o jogo não te oferece muito isso durante o gameplay. No máximo você tem umas arminhas ali e algumas outras armas brancas pra poder se defender. Então o jogo é difícil, tá? O jogo não é fácil. Não tô falando que o 3, o 2, o 1 ou os demais são fáceis, mas é zerável assim, tá ligado? Já o The Room você precisa um pouquinho mais de atenção. Ele não é um jogo normal assim. Apesar de você escolher a dificuldade normal, você vai ter certa dificuldade justamente por causa disso. Você não pode deixar ela morrer. Fora a dificuldade de proteger o próprio protagonista, você precisa tomar cuidado com a Eileen também durante alguma parte ali da campanha. E lembra que eu falei lá atrás que tem um perseguidor? Esse perseguidor é o Walter Sullivan, o principal vilão do jogo. Você encontra algumas vezes ali durante a campanha, você até pode trocar uma ideia com ele, mas ele te persegue durante algumas vezes. Você passa de um cenário pra outro e ele vai atrás de você com uma arma e se ele atirar em você, mano... Praticamente aí, game over, começa de novo. Então, mano, fora essas criaturas, fantasmas, tem o Walter Sullivan também. Você precisa se preocupar com a personagem secundária que é a Eileen. E depois, nisso aí, voltando pro apartamento, encontrando outros buracos. E a história é riquíssima de detalhes. Eu já fiz um enredo com spoilers, vão lá no card. É um vídeo antigo, mas tá muito bem explicado, tá? Então, é um bom jogo que tacou o terror no PlayStation 2. Eu joguei no PlayStation 2, apesar de, talvez, muitos de vocês aí terem jogado a versão de PC. Eu joguei no PlayStation 2 e amigos meus jogaram nesse console também. Mas e você aí? Jogou em qual console? Jogou no PlayStation 2 mesmo? Jogou no PC? Qual você jogou? Se você concorda comigo que ele tacou o terror no PlayStation 2, comenta aí. Quero saber os comentários de vocês. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Muita gente que vê os vídeos não é inscrita, então se inscreve aí. Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau.